Depois de uma época brilhante que o colocou no topo do futebol lundense com o estatuto de equipa sensação, o Gelson Futebol Clube quer da temporada 2024-2025 mais que o terceiro lugar. Um Gelson Futebol Clube melhor está na forja para a nova temporada entre a Segundona e a Prova Provincial, que se prevê iniciar em novembro próximo. Olha, nós estamos vindo a fazer o nosso trabalho normalmente, não obstante algumas dificuldades que são normais, mas temos feito de tudo para que a gente tenha uma boa liga e uma segunda divisão ainda melhor. Aliado ao trabalho técnico dirigido pelo treinador principal, Paulo Dias, O presidente do Gelson Futebol Clube garante uma equipa de dimensão e ao nível das suas ambições. O campeonato provincial já temos a noção que começa provavelmente no dia 2 de novembro. Como sempre, nós somos frutos candidatos ao título do provincial e não vai ser diferente. Nós não entramos no provincial para sair no meio da tabela, mas sempre, se não formos os melhores, mas temos que estar entre os melhores. Então, vamos continuar a trabalhar nessa senda, conseguimos fazer algumas contratações de peso para culminar algumas saídas de muitos jogadores que acabaram por sair e o resto vamos tentando, de alguma maneira, encaixando enquanto ainda há tempo de preparação. Mas, a princípio, está a correr bem, temos algumas empresas que já aceitaram o apoio, mas estamos ainda abertos para mais. Como sabem, o futebol necessita de dinheiro, o futebol gasta muito dinheiro, mas também traz muitas alegrias. Gelson de Futebol Clube, versão 2024-2025, para ver este sábado na TV Belas, em Amistoso, que terá lugar a partir das 15h na Catedral do Futebol Nacional, a Cidadela Desportiva. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.